Bom dia, hoje 5 de junho é comemorado o dia mundial do meio ambiente. A data poderia passar despercebida, não fossem os visíveis efeitos das agressões cometidas pelo ser humano, como desmatamentos, queimadas, uso irracional do solo e desperdício de água. Em Mato Grosso, mais propriamente na capital do estado, é possível identificar um personagem que demonstra exatamente a forma como o meio ambiente vem sendo tratado de forma global. O rio Cuiabá agoniza em meio à poluição e ao esgoto que é descarregado in natura no seu leito. Bem em cima de uma canoa que há 4 décadas, São Vicente percorre o rio Cuiabá em busca de peixe. O primeiro contato dele com estas águas foi ainda criança, quando a relação entre a cidade e o rio era bem diferente. Lugar de água limpa, corgo, onde a gente andava, podia tomar água nesses corgos todos, hoje já está totalmente diferente. Naquela época, pescar por aqui era tarefa. O que nós tínhamos antigamente, tudo era água saudável com peixe, e hoje já não existe mais. Toda espécie nossa aqui, pacu pintado, peraputanga, piavo, piau, toda espécie nossa aqui do Mato Grosso, essa região de água doce, todo tipo de peixe nós pegamos aqui na época. A história de São Vicente é a mesma de muitos outros pescadores que construíram suas histórias subindo e descendo as barrancas do rio Cuiabá. Na comunidade Ribeirinha São Gonçalo estão muitos deles. Seu Dalmi ainda lembra a época em que andava alguns metros da porta de casa e já estava na beira do canal. Era dali que ele tirava o peixe que era preparado na hora para alimentar a família. A sala era do rio, né? A sala era do rio, então, quando ficava, a gente ia um tabrado, assim, para fazer subindo. Aqui assim? E nós ficamos no porto, tudo veio de escada. Se chegava do serviço, pegava as crianças, a gente morava ali atrás numa casinha de barrote, tudo era, os casas tudo de barro, não tinha casa de alvenaria, né? A gente descia aqui no porto com as crianças e chegava lá, você pescava peraputanga, limpava, as crianças tomavam banho e você subia com o peixe limpo, as crianças tomavam banho e a água para poder fazer a comida. Porque não tinha água encanada, a nossa água era do rio. A gente pegava água do rio para tomar, para lavar roupa, tudo era do rio. E isso tudo foi num passado não tão distante assim. Em pouco tempo, muita coisa mudou. O asfalto chegou até a comunidade. A barranca do rio já não é a mesma. E as águas antes límpidas e cristalinas não existem mais. A sobrevivência hoje vem das peixarias mantidas pelas famílias e do artesanato. E melhor uma coisa é destruir outra, né? E eles estão destruindo o nosso rio. É uma pena que está destruindo uma coisa melhor que a gente tem da nossa cidade é o rio. É um dos rios mais ricos de peixe que existe, mas ele está sendo destruído pelos redeiros, pelas dragas, né? E pela poluição, o esgoto, a sujeira. Então, estão destruindo a própria natureza, os homens não fazem nada para mudar. É, o rio Cuiabá já não é mais o mesmo. Olhando o desenvolvimento da cidade, pode até ser difícil imaginar. Mas por muito tempo, o rio Cuiabá foi o único elo de ligação do Mato Grosso com o restante do país. Daqui partiam grandes embarcações conhecidas como batelões, levando não só pessoas, mas toda a riqueza encontrada por aqui. Foi a partir das margens do rio que Cuiabá surgiu. Foi por estas águas que chegaram bandeirantes como Miguel Sutil, que construiu sua casa na beira do canal e descobriu a maior jazida de ouro já encontrada no país. A partir daí, novos moradores não pararam de chegar. Segundo este historiador, tanto a capital quanto o interior do Mato Grosso não ficaram parados no tempo, graças ao potencial de navegação do rio Cuiabá. Começou a perder a sua importância enquanto meio de locomoção, de navegação, na década de 1930. Aí ele começou a perder aquela força que ele tinha. Mas até então, as barcas a vapor que faziam o trajeto Cuiabá-Rio de Janeiro, passando por Montevidéu, Buenos Aires, e eram navegações interessantíssimas. Saíam daqui a Cuiabá, de Cuiabá a Corumbá. Corumbá trocava-se de navio. Aí em Buenos Aires ou Montevidéu trocava-se novamente. Enfim, era um pélipro, uma história interessante, essas contadas dessas viagens de navio nos seus convés. Mas junto com o desenvolvimento, a abertura de estradas e expansão da aviação, também vieram vários outros problemas. O rio que antes era a solução, passou a ser o principal atingido pela expansão urbana e também agrícola. O esgoto que hoje chega no rio Cuiabá faz com que ele aqui no perímetro urbano torne o rio impróprio para qualquer contato. Se você colocar a mão dentro do rio, você está sujeito a pegar uma doença, gasto intestinal, doença de pele, porque o número de coliformes checais e totais são altíssimos. Desmatamento das margens, contaminação por agrotóxicos, exploração de areia por dragas são alguns dos problemas que encabeçam a lista. Mas existem ainda muitos outros. Somente no trecho que corta Cuiabá e Varja Grande, toneladas de esgoto caem direto nas águas. Sem falar da quantidade de lixo que chega no canal pelos córregos. Porém, este ainda não é o maior problema. À medida que o rio vai descendo, há um processo de autodepuração. E nós já fizemos essas análises, na Barra do Aricá já não há mais traço dessa poluição orgânica causada pelo esgoto de Cuiabá. Mas tem muitos outros males que precisam ser insanados. E esse do esgoto é um que pode ser facilmente sanado se tiver a decisão política de fazê-lo. Colocam a pesca predatória e aí não só o uso de rede, de anzol de galho, de estaca, que é proibido e continua sendo feito. Uma modalidade nova que apareceu são as cevas constabladas. Isto aí é mortal para os peixes. Porque o peixe sai... Daqui a Barão de Melgaço no mínimo tem 400 cevas. E o peixe é presa fácil nessas cevas. Combater a pesca predatória é uma das metas do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Diariamente, policiais percorrem o rio. Mas não é fácil coibir tantos problemas. São 647 quilômetros para serem fiscalizados. A checagem de documentos de pescadores amadores e profissionais é uma tarefa incansável. Quando nós nos aproximamos de um pescador, seja ele amador ou profissional, nós já observamos ali se ele tem algum apetrecho proibido, como por exemplo uma rede, uma tarrafa, que não é permitida em lei. Nós cobramos também os documentos pertinentes. O que seria? A carteirinha de pescador amador, no caso o pescador amador, e a carteira de pescador profissional, no caso o pescador profissional. Lembrando que as quantidades de peixe que cada um pode transportar são diferentes. No caso do pescador amador, são 5 quilos mais um exemplar, enquanto o pescador profissional pode transportar até 125 quilos por semana. Caso não tenha carteira, o pescador é aletado e pode ser punido com multa. Se estiver com peixes fora das medidas permitidas por lei, ou com apetrechos proibidos, também responde criminalmente e todo o material é apreendido. Nas operações de rotina, as guarnições também fazem a retirada de avião. Armadilhas que ficam presas em garrafas pets e também no fundo do rio, que são proibidas por lei. Também checam se as dragas que operam no trecho possuem licença para explorar o canal. E ainda tem o olhar atento para o lixo que é jogado nas águas. O nosso principal objetivo é evitar que o crime aconteça, que a degradação aconteça. Quando nós nos deparamos com o crime, nós precisamos tomar as providências previstas em lei. Mas quando o crime não acontece, sempre é melhor para o meio ambiente. Então o maior objetivo nosso é o preventivo. O desafio para combater as tantas formas de agressão é grande. Apesar de não ser mais corredor de navegação, não oferecer peixes como antes e não ter mais águas límpidas e cristalinas, é do rio Cuiabá que sai a água que chega nas torneiras da maioria dos cuiabanos. E que garante a subsistência de muitas famílias. Sem contar os belos cenários, fontes de inspiração em meio ao agito da cidade. O grande problema de nós, que moramos em Cuiabá, é ver o rio de costas. Então a gente não olha mais o rio. Só quando você cruza a ponte, indo para a Vazia Grande, é que casualmente você vê o rio ou o rio. Mas na verdade nós temos que observar melhor o rio Cuiabá. É um rio bonito, um rio histórico. Nós devemos isso ao rio Cuiabá. Conservar, não permitir que esse esgoto a céu aberto vá poluir o rio, fazer com que o pescador tenha dificuldade. E até que as pessoas consumam peixes advindos dessa região aqui. É um crime isso. Quando conseguir pôr na cabeça que eles têm que limpar os corgos, limpar a rua e tirar o esgoto, o nosso rio vai melhorar. Ainda tem esperança que um dia ele volta, não sei, mas um pouco melhor do que hoje. Música 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 Música